A música pode trazer vários benefícios para muitas áreas, seja qual for o estilo. No contexto educacional, o contato com o instrumento musical pode quebrar barreiras e transformar a vida de muita gente. Com todo o amor que Patrícia Rocinol, professora de música, leva o ensinamento para seus alunos. Por meio dos dedilhados e notas musicais, são transmitidos os mais diversos sentimentos, esses que têm o poder de criar laços para uma vida toda. A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento de raciocínio. A música trabalha com o nosso cérebro como um todo. Então, assim, a gente não consegue ter novos neurônios, mas a gente consegue ter uma nova conexão neural. Então, são as chamadas sinapses cerebrais. Então, a gente, trabalhando com a música, a gente consegue, vamos dizer assim, fazer esse cérebro mais potente, vamos dizer assim, um cérebro mais forte. Por quê? A gente tem mais conexões entre esses neurônios e eles conversam melhor entre si. Nos últimos anos, a música tem registrado uma procura maior, voltada para o lado da saúde. Atualmente, já é possível notar o benefício obtido por meio da prática musical, que pode ser realizada desde crianças até adultos. Antes, a música, ela era comparada, muitas vezes usada, na época dos gregos, usada como uma forma terapêutica. Inclusive, os profissionais músicos, eles eram considerados como equivalentes a um profissional da medicina. E isso foi caindo com o tempo, mas hoje já se vê o benefício que isso traz para a saúde de cada indivíduo. Sendo criança, bebês, jovens, adultos, idosos, não importa a idade. Esse benefício, ele é sentido a partir do primeiro contato que eu percebo, a partir do primeiro contato com esse aluno, já na outra aula eu já percebo uma grande diferença. Existe também o desenvolvimento da musicoterapia, que é conhecida pelo uso da música num contexto clínico, educacional e social, para prevenção e apoio a problemas de saúde mental, promovendo qualidade de vida e bem-estar. O trabalho é desenvolvido por um profissional qualificado, ou musicoterapeuta. Faço pós-graduação em musicoterapia, faço também com musicalização infantil e já sou pós-graduada em artes e música. Então, assim, a minha formação está toda dentro dessa área musical, mas também voltada para poder eu trabalhar bem mesmo com esse cérebro e trazendo um benefício para esses alunos. Então, assim, eu tenho uma demanda de experiência com autistas, experiência com alunos com Down. Então, assim, a gente consegue trabalhar com a música através desse estímulo cerebral, adequando para cada necessidade de cada aluno. E dentro disso, a gente consegue ver de uma aula para outra essa melhora muito significativa e uma evolução muito grande. Muitas vezes o aluno não consegue, um aluno autista está com problema de fala, então a gente consegue estimular através da música, né? Fazendo essa dificuldade que ele tem com os neurônios espelhos, a gente consegue fazer esse estímulo através da música e, assim, os benefícios são imensos. Letícia Oliveira tem 15 anos e há oito meses pratica aulas de kulelê, um instrumento de origem havaiana, que produz uma sonoridade diferente do violão e cavaquinho. A adolescente está satisfeita com as aulas e obteve uma proximidade com a música e uma amizade especial com a professora. A Patrícia ensina de uma forma clara e dá para a gente pegar facilmente. Eu fico feliz, fico muito aliviada, porque além de eu estar aprendendo, a Patrícia é minha terapia. Olhar para trás e ver a evolução de cada aluno causa o sentimento de emoção em Patrícia. A professora não conteve as lágrimas ao falar do real significado que a música tem em sua vida e das pessoas ao redor. Eu penso a música como sendo assim, porque eu sou uma pessoa de conservatório, entende? Então, assim, eu cresci ouvindo música clássica. Então, assim, é uma música, podemos dizer, praticamente muita delas sem letra. Mas é uma música que a sensação que eu tenho é como se fosse a voz de Deus. É como se fosse o jeito dele conversar com a gente. Então, assim, eu queria abrir a cabeça de todo mundo e fazer, entender. Mas os poucos que eu consigo fazer, eu já fico feliz.